Nós já mostramos alguns exemplos de como realizar o HIIT na esteira e no elíptico que precisa de uma academia ou ter o aparelho, a esteira ou o elíptico, mesmo se você estiver em casa, também dá certo, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de aparelho. Então o HIIT pode ser feito em qualquer lugar. E aqui nós vamos demonstrar agora como você pode fazer o HIIT ao ar livre. Eu vou utilizar essa quadra como espaço, mas a mesma coisa que eu vou fazer aqui, você pode fazer na rua, pode fazer em alguma quadra do seu bairro, em qualquer lugar. Nessas imagens eu estou demonstrando como se fazer o HIIT ao ar livre. Eu utilizei uma quadra, mas você pode fazer na rua ou também uma quadra no seu bairro, que vai dar certo. Então, eu dei em média um estímulo de 30 segundos correndo e descansei em média 10 a 15 segundos. Então uma das formas de tornar o seu treino mais intenso é descansar menos. Quanto mais intenso for o seu estímulo e quanto menos tempo você descansar, mais intenso ele vai ser. E o segredo do HIIT é justamente a intensidade. Quanto mais intenso for o seu treino, mais rápido e mais eficiente serão os seus resultados. Como vocês viram, o HIIT é um treinamento bem intenso, mas aquele treinamento que vocês viram os meninos fazendo é só para quem já está em um nível bem mais avançado. Quem está iniciando é algo mais leve. Exatamente. Tudo depende do nível de treinamento que a pessoa se encontra. O HIIT é apenas mais uma forma de você alcançar os seus objetivos. Então ele tem se mostrado mais eficiente no momento. Isso não quer dizer que os outros estejam errados ou que você deve excluir completamente. Se você ainda não tem o nível de treinamento adequado para realizar um treino com alta intensidade, então você deve começar devagar e aos poucos ir evoluindo, que é uma das vantagens do HIIT. Fazer com que o seu preparo físico melhore de forma mais rápida em relação ao aeróbico de longa duração e de média intensidade, intensidade média abaixo. E o certo é sempre procurar um profissional que possa te orientar. Ele vai saber o nível de treino que você se encontra e vai saber prescrever aquilo que você tem que fazer, tanto o tempo de estímulo como o tempo de descanso. O que foi demonstrado aqui foi um treino mais avançado, um pouco mais avançado. A gente já está mais acostumado a fazer. Então isso não quer dizer que você tem que fazer igual. Quanto mais intenso você fizer, melhor. Mas a intensidade é a sua. Você conhece a sua intensidade. Lembrando, uma alimentação saudável e um descanso ideal é super importante dentro desse processo. Quem pode fazer o HIIT? Há pessoas de todas as idades ou não? Qualquer idade, qualquer tamanho, qualquer sexo, não tem diferença. O HIIT qualquer pessoa pode fazer, desde a criança ao adulto. Cada um dentro da sua intensidade, dentro dos seus limites. Então é só começar e arrebentar, né Felipe? Isso aí.